Está acontecendo em Montes Claros o Salão Nacional de Poesia, o conhecido Psyo Poético. Pela segunda vez, uma artista da cidade participa. Vitor Mantovani é o nome que irá representar Januária no Psyo Poético em Montes Claros. Eu vou participar do Psyo Poético, que é o Salão Nacional de Poesia. Acontece todo ano em Montes Claros. É um grupo que quer estar à frente ao Haroldo Pereira, poeta. E vários artistas participam desse evento, seja de Montes Claros ou fora de Montes Claros. Um evento que os artistas participam voluntariamente, a favor da arte. A cultura e também tem poetas e escritores que são de Montes Claros e a nível nacional também, que comparecem no evento para divulgar os seus livros, os seus poemas. É muito interessante o espaço lá. E o que te faz querer participar? Você participou no ano passado, agora está aí novamente. Não tem uma premiação, não tem um cachê. O que te faz participar? O amor à arte, né? Assim, a gente que acredita na música e gosta de fazer isso, tem amor, né? Então, a gente quer estar no espaço, quer mostrar uma música nossa, composição própria, né? E também fazer uma conexão com os outros músicos, os outros artistas, para a gente ir criando uma rede de pessoas que estão engajadas na arte, na cultura. O músico destaca que, através de suas canções, ele consegue expor seus sentimentos. Bom, eu tenho o CD autoral, né? Que foi um CD feito com financiamento próprio, né? Porque a gente tem, assim, a cena independente, músicos independentes, né? Que, por amor à arte, ele mesmo banca o seu CD, né? E ele mesmo, muitas vezes, banca para estar nos espaços, né? Ou consegue parcerias de alguém também que possa ajudar, financiar alguma coisa. E a minha mensagem é, justamente, promover essa possibilidade de fazer música autoral, né? Música própria, por amor à arte e por acreditar que isso possa levar uma mensagem às pessoas, que isso possa colaborar para uma sociedade, para algo melhor para todos nós, né? Vitor informa o local e horário do evento e conta com a presença da população. É no Centro Cultural de Montes Claros, né? Chegando em Montes Claros, todo mundo conhece o Centro Cultural, onde tem exposições, onde acontece o piscito poético. Porque o piscito poético acontece há 32 anos, né? Então, é no Centro Cultural que fica próximo ao Corredor Cultural de Montes Claros, né? E a Praça da Matriz, o pessoal conhece como a Praça da Matriz, né? Da Igreja da Matriz. Nós vamos tocar às 20 horas, né? Vai ser amanhã, terça-feira, às 20 horas. Mas o evento está acontecendo desde o dia 4, do dia 4 ao dia 12. E tem todas essas intervenções, né? Música, poesia. E agora nós vamos tocar amanhã, na terça-feira, às 20 horas. É um evento aberto, totalmente gratuito. E qualquer um que queira prestigiar, é só chegar no espaço, ver a programação e participar. O cantor e compositor mostrou um pouco de sua apresentação. Música, poesia. Música, poesia. Parabéns, Vitor, pela iniciativa. Música, poesia. Música, poesia.